Você oferece estruturas que nós elegemos como ritmo, que sejam distintas, né? Como é que o cérebro processa essa diferença? A conjectura é que o cérebro, o que ele faz é um trabalho de identificação de estruturas. Então, o que o cérebro faz para aprender, ele identifica estatisticamente, faz uma análise estatística que lhe permite identificar a estrutura que aprende. A maneira como o cérebro codifica essa experiência é, na verdade, uma descrição da fonte. A gente escolheu duas estruturas bastante simples, né? Que era uma estrutura que a gente chamou de ternária e uma estrutura quaternária. Inspirada um pouco na ternária como sendo uma valsa, na quaternária como sendo um samba. Na verdade, a gente partiu de palmas, né? Uma batida forte, uma batida fraca e o que a gente chamou de um silêncio constitutivo. Então, na valsa você tem uma batida forte e duas batidas fracas. Pá, pá, pá. E no samba você tem uma batida forte, duas batidas fracas e um silêncio constitutivo no meio dessas duas batidas fracas. Dois, um, zero, um, dois, um, zero, um, dois, um, e assim por diante. Como sempre, dois é batida forte, um é batida fraca e zero é silêncio. Para que esse estímulo seja mais interessante, nós fazemos o seguinte. Então, para cada batida um, eu posso fazer duas coisas. Ou eu apago ou eu mantenho. Uma batida fraca pode ser apagada ou não. Se eu apago no lugar do um, passa a ter um silêncio, que eu vou representar para o zero. Se eu mantenho, eu tenho um. Então, na verdade, aqui o que eu vou ter é algo do tipo... E assim por diante. E aí, no processo, a gente se deu conta que, na verdade, uma maneira que a gente tinha de inferir sobre o efeito da estrutura, né, quer dizer, como é que o cérebro processava essa estrutura, era justamente fazer essa pergunta, olhando para o potencial evocado, né, quer dizer, a atividade cerebral induzida por cada um desses estímulos, ou pela ausência deles, né, e comparar, dentro de cada uma dessas estruturas, as diferenças entre esses estímulos. Esse aqui é o símbolo do instante presente. Eu quero saber o que eu ponho aqui. É claro que o que eu ponho no instante presente depende do que aconteceu antes. Eu tenho três casos possíveis. O último símbolo ou foi um dois, ou foi um um, ou foi um zero. Quando eu estou aqui, eu sei que o próximo vai ser ou um zero, ou um um, com probabilidades que eu respondo ao 20% e ao 80%. Se o último símbolo foi um, ah, eu não tenho a informação do que será o próximo. Por quê? Bom, porque o um podia ser este um logo antes do dois, ou podia ser este um logo depois do dois. Então, para saber o que fazer em seguida, eu tenho aqui mais um passo atrás. E se eu vou mais um passo atrás, eu posso encontrar, de novo, ou dois, ou um, ou zero. Bom, se eu encontro o zero, zero, um, quer dizer que a situação que eu tive foi essa aqui. Dois, zero, um. O próximo símbolo, obrigatoriamente, é dois. Então, o próximo, eu ponho aqui, vai ser dois, certamente. Se ele foi um, é a mesma coisa. Ele vai ser dois, certamente. Bom, e se foi dois, aí pode ser, de novo, ou zero, ou um, com probabilidades zero, dois, zero, um. A decisão sobre o símbolo que eu ponho no próximo passo depende ou do último símbolo, se esse foi dois, ou depende dos últimos dois símbolos, se esse foi um, ou se foi zero. O zero tem a mesma situação. Então, o que eu vejo é que a distribuição de probabilidade que corresponde aos diversos silêncios obtidos por apagamento é diferente da distribuição de probabilidade da amostra dos silêncios construtivos. Significa que a estrutura está sendo levada em consideração. Quando eu ouço aquele som, eu já classifico, eu já coloco ele dentro de uma determinada ordem que me faz inferir sobre a estrutura que está por trás. O que é muito bonito, porque uma visão em G não poderia pensar, bom, o EG corresponde à qualidade física do som. Silêncio é silêncio, batida é batida, mas não é assim. Da mesma maneira, a primeira batida fraca, no ritmo ternário, tem que ser diferente da segunda batida fraca. E é isso que essa análise mostra, que ela é diferente. Isso é o que a gente agora achou uma maneira de extrair essa informação da estrutura a partir do estímulo. Nós estamos introduzindo esse conceito fundamental, que é que o cérebro identifica a estrutura da fonte probabilística que gera alguma coisa. Então, para fazer isso, ele tem uma classe de modelos disponíveis. ele diz, ah, esse é o modelo que melhor se adapta. Melhor em dois sentidos, é o mais econômico e que torna altamente velocímio aquela amostra. E essa é a noção de seleção estatística de modelos que nós estamos introduzindo. Nós não somos, de novo, os primeiros. O David Manford fala disso em seus trabalhos de 95. Mas não se pode dizer que essa ideia seja aceita amplamente. Ao contrário, é uma ideia que tem que ser ainda explicada à comunidade neurocientífica. Eu acho que essa é uma contribuição desse trabalho. Resumindo, nós estamos dizendo, é possível encontrar a estrutura da fonte a partir dos sinais DG registrados enquanto o observador é estimulado por amostras à fonte. E isso mostra que o que o cérebro está fazendo, isso sugere, corrobora a conjectura do que o cérebro está fazendo, é atribuir um modelo àquelas amostras. O EGIT dá uma informação sobre o que estava suscitando ele. E essa informação, ela depende não da qualidade do som, mas da posição estrutural. Esse é um novo objeto matemático. O EGIT dá uma informação, ela depende não da qualidade do som, mas da qualidade do som. EGIT dá uma informação, ela depende não da qualidade do som.